A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Luana Oliveira Verde. Glorifico a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos permitiu viver mais um dia e chegarmos até aqui. A palavra de Deus lá em Isaías, no capítulo 41, e o versículo 13 diz, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Vamos orar. Oh, eterno Deus maravilhoso, Senhor da glória, nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento, Deus, estamos aqui diante do Senhor. Elevamos nossas vozes, Senhor, nosso pensamento, tudo o que há em nós, Senhor, para ti. Louvamos e engrandecemos o teu nome, Santo, Poderoso. Oh, Deus das alturas, Criador dos céus, Criador da terra, Criador da humanidade. Nos ajude neste momento. Tire da nossa mente, Senhor, os pensamentos, os terrenos, as coisas desse mundo. Nos faça, Senhor, estar com as mentes ligadas em ti, o coração, tudo o que há em nós, Senhor, voltado para ti neste momento. Oh, glorioso Pai, Deus soberano, Deus de misericórdia, olha para nós nessa hora desta oração. Meu Deus, eu venho te clamar, Senhor, primeiramente pela minha vida, que estou aqui falando. Que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida, me perdoando, Senhor, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas palavras, das minhas atitudes falhas deste dia. Oh, Jesus, Tu que és, Senhor, salvador, Deus, remidor, resgatador da minha alma, venha me ajudar, Senhor, nessa hora, perdoando os meus erros, das minhas palavras. Espírito Santo, venha me purificar, receber a minha oração. Vem, Senhor, nesse momento, Senhor, estou aqui diante de Ti, porque eu creio na Tua palavra, nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o Teu nome, soberano eternamente. Vem fazer, Senhor, morada nos corações, dentro das nossas casas, nossas famílias. Vem, Senhor, com o Teu poder, com a Tua autoridade, entrar dentro de cada lar que estiver ouvindo essa oração. Dentro de cada mente, Senhor, que esteja o renovo, que esteja, Senhor, abertura para a Tua palavra, abertura, Senhor, para a Tua salvação, para aquilo, Senhor, que é do Teu agrado. Ó, meu Deus, estou diante de Ti, neste momento, crendo nas Tuas promessas, crendo naquilo que o Senhor já tem falado, na Tua palavra, naquilo que o Senhor já tem feito, operado no nosso meio. Nas Tuas maravilhas, Tuas curas, Senhor, as libertações que o Senhor tem operado nesses dias. Ó, meu Deus, eu creio, Jesus, que Tu és acima de todas as coisas. Olhe para quem estiver ouvindo esse áudio neste momento, que chegou até aqui, Senhor, e parou para escutar essa oração. Meu Deus, Tu sabes o endereço de cada uma dessas pessoas. Tu sabes a necessidade, a causa que tem colocado diante de Ti. Ó, Jesus, Tu sabes a aflição no coração, de mente. Ó, Deus, Tu sabes, Senhor, a dificuldade. Tu tens visto, contemplado todas as coisas. Não há nada, Senhor, que fuja do Teu controle. Não há nada que fuja da Tua face, da Tua presença, do Teu domínio. Porque Tu és soberano, Pai eterno, grandioso, maravilhoso, majestoso. Seja adorado nesta hora. Seja agradecido o Teu nome sobre toda a terra. Porque Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Aleluia, seja exaltado dentro dos lares. Seja exaltado, Senhor, dentro dessas vidas, na vida, Senhor, de cada um, de cada homem, de cada mulher, Senhor, que está aqui nessa hora, nesse momento, meu Pai. Ó, Jesus, Tu sabes a necessidade secreta do coração, da mente, Jesus. Tu sabes, Deus, aquele que tem sede verdadeira de seguir, de Te buscar, muitas vezes não tem força. Tem a sede para Te buscar, mas não tem a força, não consegue, não consegue reagir, Senhor. Olha para essas pessoas nessa hora que estão sem força alguma. Olha para essas pessoas, Jesus. Renova, renova o vigor, a força, Senhor, o ânimo. Gestaura o desejo de estar na Tua casa, na Tua presença. O desejo de Te servir com alegria. Tira a tristeza do coração, da mente, o desânimo, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, o Espírito maligno, que oprime as mentes nessa hora, meu Pai. Ó, Jesus, repreenda toda a força contrária, Senhor, que faz as pessoas sentirem tristeza, opressão, angústia, tristeza profunda. Não há nada profundo demais para o Senhor. Não há nada difícil, distante para Ti, porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Jesus, há poder no Teu sangue, Jesus, derramado na cruz, pelas nossas vidas, por cada alma, Senhor, desta terra, o Teu sangue precioso, o Teu sangue carmezinho, o Teu sangue puro, que foi derramado para o resgate das nossas vidas. Há poder neste sangue precioso, derrama neste sangue nas nossas vidas. Ó, Jesus, visita, Senhor, agora as mentes que estão oprimidas, cansadas, que estão, Senhor, parando de acreditar, deixando de acreditar na Tua Palavra, que não conseguem mais enxergar uma solução, uma esperança. Nesse momento, Senhor, visita essas pessoas. Faz com que elas sintam, através dessa oração, o Teu poder, a Tua graça, o Teu renovo. Seja, Senhor, o refúgio para essas almas. Ó, meu Deus, visita, Senhor, as famílias. Adentra nos lares, Senhor, que estão se destruindo, se desfazendo. Ó, Jesus, visita, Senhor, dentro de cada lar, de cada uma dessas pessoas. Visita, Senhor, os casamentos e renova o amor. Renova, Senhor, a comunhão, a amizade, a relação entre pai e filho, a relação entre mãe e filho, Senhor. Tem misericórdia, visita aquelas casas onde há intriga, contenda, perturbação, onde há opressão, Senhor. Vai cortando os laços pelo Teu nome, Jesus. Vai quebrando os laços, desfazendo o mal, fazendo cair por terra. Todo o mal, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que estiver dentro dos lados dos Teus servos, que estão Te buscando, que estão orando, que estão pedindo agora, Senhor, que eles possam, Senhor, sentir a libertação do mal. Que eles possam sentir o Teu toque nessa hora. Ó, Jesus, toca, Senhor, toca nos relacionamentos, toca nos corações cheios de mágoa. Vai tirando a mágoa, tirando, Senhor, a perturbação, a lembrança das coisas que oprime, que faz mal. Tira, Jesus, para que essas pessoas tenham paz. Ó, Deus soberano, ministra a paz dentro dos lares. Paz, paz, paz dentro dos lares. Ah, Jesus, Tu és o príncipe da paz. Aonde o Senhor chega, não há perturbação, não há contenda, não há divisão. Aonde o Senhor chega a livramento, a cura, a restauração, a milagre. Porque o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que faz tudo novo, tudo diferente. Opera conforme o Seu desejo, opera conforme, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor faz tudo novo, tudo diferente. Ó, Deus, aumente a nossa fé para crermos na Tua palavra. Vai transformando, Jesus, a mente dos filhos. Os filhos que estão perturbados, estão oprimidos, estão, Senhor, em dúvida, Senhor. Ó, meu Deus, visita, Senhor, a mente agora de cada filho que tem uma família que te serve. A mãe, o pai que está clamando, que está orando por esses filhos. Que esses filhos sejam resgatados, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, Tu és o que convence. Convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Ó, Espírito Santo de Deus, faz uma obra grandiosa nessas famílias. Faz uma obra grandiosa em nosso meio, Senhor, que nós vamos contar as Tuas maravilhas, os Teus feitos, os Teus testemunhos, Senhor, dos milagres que o Senhor tem operado. Eu creio que eu irei ouvir os Teus testemunhos, porque eu creio, Deus, nos Teus milagres. Eu creio nas Tuas promessas, eu creio naquilo que o Senhor tem feito, tem operado na nossa vida, Senhor, meu Deus. Eu estou crendo, Deus amado, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está no nosso meio, meu Deus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Visita agora, Jesus. Visita agora, nesta hora, pai. A mente que está cansada e não consegue dormir, que está aflita. Tu sabes, Pai, o que é que tem tirado o sono dessa pessoa que está me ouvindo nesta hora, que por algum motivo entrou nesse vídeo, Senhor, qual o Senhor direcionou a estar aqui orando. Ah, Jesus, Tu conhece todas as coisas. Tu sabes o motivo que tem tirado o sono, a paz, a saúde. Tu sabes a inquietação, onde é, a perturbação, meu Deus. Visita, Senhor, agora. Oh, Espírito Santo de Deus, faz morada nessa vida. A perturbação só o Senhor pode tirar, a perturbação, a angústia só o Senhor pode remover totalmente. Tu sabes, Senhor, onde dói. Tu sabes onde dói, onde está a ferida sangrando, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és o consolador das nossas vidas. Se não for o Teu consolo, o que será de nós? Se não for o Teu consolo, se não for o Teu atalento, se não for o Teu colo, a Tua direção, a Tua proteção, Espírito Santo. Se não for o Senhor, o que será de nós? O que será de nós se o Senhor não estivesse conosco? Oh, meu Deus, Tu és tão fiel. Louva aqui, Senhor, pela Tua grande fidelidade. Vai tirando, Jesus, o desejo, Senhor, das coisas malignas. Os pensamentos, Senhor, aterradores, que têm visitado as mentes, Senhor. Pensamentos duvidosos, pensamentos, Senhor, com desejos malignos. Vai tirando, Deus, da mente, tirando, 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 fazendo uma limpeza completa, operando pela Tua palavra, operando uma limpeza, Deus, que somente o Senhor pode realizar. Oh, Jesus, oh, Jesus, Tu és aquele que nos resgatou para Ti. E eu sei que nada pode nos arrebatar da Tua mão, nada pode nos tirar da Tua presença, nada pode nos tirar do Teu amor, porque o Teu amor é maior do que todas as coisas. Oh, Deus, oh, Deus, seja nosso sustento, nossa sustentação diária, nosso ânimo, nossa fortaleza. Aleluia, louvado e agradecido seja o Teu nome. Jesus, visita aquele, Senhor, que estão chorando de dor nessa hora. Ah, meu Deus, Tu sabe, Senhor. Meu Deus, Tu conhece, Senhor, o profundo da dor até onde chega. Eu não posso chegar, mas o Senhor pode. A dor, Senhor, física, pessoas que estão gemendo de dores, não conseguem nem fazer essas coisas com tanta dor. Doenças físicas que têm paralisado o Senhor, muitas vezes os Teus servos de fazer alguma coisa para Ti, porque sentem dores. Jesus, Tu és um médico por excelência, vai curando essas dores, dores da coluna, dores de cabeça, frequentes. Aqueles que estão, Senhor, todos os dias sentindo dor de cabeça. O Senhor pode exterminar isso, Espírito Santo de Deus. Fazer essa pessoa sentir a Tua cura. O Senhor diz na Tua Palavra que é através da fé, através da nossa fé, através de crermos no Senhor. Aleluia, o Senhor operava, o Senhor opera, porque o Senhor mesmo, ontem e hoje eternamente, eu creio. Eu creio, pela minha fé, que quem está ouvindo nesta hora está sendo abençoado, está recebendo, está recebendo a Tua cura, a libertação da alma, da mente. Eu creio no Teu poder, eu creio no Teu grande milagre. Dentro das mentes, dentro dos corações, dos lares, eu creio, Senhor, no Teu sobrenatural. Eu creio, Senhor, que o Senhor é maior do que tudo, Senhor, aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Ti. Estar diante de Ti as causas impossíveis, aquelas pessoas que têm colocado diante de Ti causas, causas que o Senhor conhece, que o Senhor sabe que para essas pessoas é realmente impossível. Se você tem uma causa impossível nesta hora, ore junto comigo. Você que está ouvindo esta oração agora, abra sua boca e diga, Senhor, sei que Tu podes, Senhor, não há nada impossível para Ti. Eu creio no Teu poder, eu creio no Teu grande e excelso poder sobre todas as coisas, porque a soberania Te pertence, Jesus. Tudo Te foi dado nas mãos e não há nada que o Senhor não possa operar, basta com o que Tu queiras. Eu te mostro, Senhor, eu te mostro, Senhor, esse problema, eu te mostro, Senhor, essa causa, eu te mostro agora, Senhor. Na Tua presença, Senhor, na Tua presença, eu coloco essas causas que nem conheço. Ai, que o Senhor conhece e o Senhor sabe. O Senhor sabe a necessidade real, porque muitas vezes nós achamos que precisamos de algo. Mas o Senhor sabe a necessidade real, o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que guia, que direciona para a verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que é Deus, Espírito Santo que traz à mente tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos lembrar, nos faz, Senhor, Teu direcionamento correto, das atitudes corretas que devemos ter. Porque muitas vezes nós queremos resolver o problema conforme as nossas forças, mas é o Senhor quem dá a direção correta. É o Senhor que sabe o que nós precisamos, é o Senhor que sabe para onde nós devemos ir. Nos capacita, nos desperta, nos faça, Senhor, lembrar. Nos faça, Senhor, lembrar das Teus palavras, daquilo que o Senhor tem falado para nós todos os dias, Senhor. Oh, meu Deus, tira toda a dúvida do coração. Aquelas pessoas que estão com dúvida, nesse momento, Senhor, eu te peço, meu Deus, tira a dúvida da mente. Vai tirando, Senhor, fazendo uma limpeza. Tira o Espírito maligno que está servindo de trave para essa pessoa acreditar em Ti. Oh, Jesus, 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 Tu és poderoso, Tu és o Todo-Poderoso. Entra nessa mente, Senhor, coloca a Tua mão potente, poderosa nessa mente e repreende esse Espírito maligno que tem tirado, Senhor, toda a força, o ânimo, a capacidade de crer dessa pessoa, meu Deus, que está ouvindo nessa hora. Oh, Espírito Santo, faça morada nesta vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu sabes onde há um arrependimento sincero. Tu sabes, Senhor, onde há um quebrantamento verdadeiro. Tu sabes, Senhor, que há o desejo real de Te servir, de Te buscar. Mas existe o impedimento do inferno. Mas há poder na Tua palavra, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu sangue derramado na cruz. Para fazer, Senhor, cair por terra esse mal. Para desfazer, para desmanchar os laços de Satanás, Senhor. Desfaça nessa hora todo o mal, Senhor, na vida dessa pessoa. Que ela sinta, Senhor, a libertação, a cura, a transformação. Na mente, que ela sinta a limpeza, a purificação do Teu Espírito. Entrando, Jesus, na Sua mente e na Sua vida. Oh, Jesus, aleluia. Que ela venha sentir a paz instantânea que o Senhor pode dar. Que o Senhor pode trazer. Repreendendo, Senhor, a dúvida, a perturbação. O desespero, o sentimento de mal, Senhor. O sentimento de ficar, Senhor, angustiado, ansioso. Aquela sensação horrenda, horrível de ansiedade. Vai tirando nessa hora toda a perturbação. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Trabalha nessa hora. Eu creio no Teu trabalhar. Eu creio no Teu agir. Eu creio que nada que o Senhor faz é em vão. Nada que o Senhor faz é em vão. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando. Que o Senhor está trabalhando. Que o Senhor está libertando as mentes neste momento. Oh, Jesus, eu creio no Teu sobrenatural. Eu creio, Jesus, na Tua maravilha. Nessas lares, nessas mentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio que essas pessoas, elas irão dormir. E elas irão sentir paz. E elas irão sentir, Senhor, o gozo, a alegria de Te servir. E irão ter sonhos, Senhor, contigo. Sonhos reveladores. Sonhos de restauradores. Na Tua presença. Eu creio, Jesus, na paz que o Senhor pode dar. Porque o Senhor é nossa paz. É o nosso alívio. Nosso refúgio secreto. Tu és, Senhor, a fortaleza da nossa vida. Quantas vezes o Senhor tem me socorrido. Quantas vezes o Senhor tem socorrido os Teus, Senhor? O Senhor é Deus que faz como o Senhor quer. Opera, Senhor. Continua trabalhando, Jesus, na nossa vida. Continua trabalhando, Jesus, na nossa família. Meu Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Jesus. Tu és fiel. Deus soberano, Deus grande. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Jesus. Faz uma obra maravilhosa, Senhor, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.